No curso de automaquiagem de hoje a gente vai falar sobre olheiras, como que a gente faz cobertura na olheira, quais são os tipos de olheiras que existem, enfim, eu vou falar tudo sobre olheiras pra vocês e eu vou tentar sanar todas as dúvidas de como fazer a neutralização dessas olheiras, tá? Então se você quer saber sobre olheiras, é só continuar assistindo esse vídeo. Antes de começar, eu tenho que dar uma breve introdução pra vocês. A minha ideia, em janeiro de 2020, quando eu planejei fazer esse curso aqui no canal, eu ia trazer modelos, pessoas com olheiras profundas, com olheiras coloridas, com olheiras verdes, com olheiras roxas, com olheiras cheias de vazinho, pra poder fazer a correção dessas olheiras junto com vocês. Só que, deu ruim, porque estamos no meio de uma pandemia e eu não posso receber visita na minha casa. Então, não rolou. Eu vou tentar mudar essa aula explicando pra vocês com fotos de como que são as olheiras que eu estou falando. E vou tentar falar pra vocês o passo a passo de como corrigir essas olheiras da melhor forma possível. E eu peço desculpas pra vocês se isso não era o que vocês estavam esperando sobre a aula de olheiras. Mas fica até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Quando a gente fala de olheiras, a gente fala de duas técnicas que tem como a gente aplicar, mas precisam de situações diferentes pra serem aplicadas. A primeira técnica é a técnica de cobertura. E a segunda técnica é a técnica de camuflagem. A técnica de cobertura é pras pessoas privilegiadas, assim como eu, que tem olheiras suaves, que qualquer corretivo de média pra alta cobertura já suaviza a olheira e tá tudo certo. A pessoa não tem bolsa abaixo dos olhos, não tem profundidade, não tem coloração na olheira. Então assim, cobertura tranquilíssimo, super fácil, é pra aquelas pessoas que realmente não tem muito problema, não tem uma olheira muito problemática. Não problemática, né, mas que não tem uma olheira muito intensa que precisa ser neutralizada. E a camuflagem é completamente o oposto. É quando a gente tem uma olheira muito profunda, uma olheira com uma bolsa debaixo dos olhos muito grande, uma olheira colorida, né, que é aquela olheira esverdeada, aquela olheira com o fundo marrom, aquela olheira com o fundo roxo, cheio de vazinho, sabe, com a pele muito fina. Então essas pessoas da camuflagem vão ter etapas diferentes e vão precisar de técnicas diferentes que eu vou falar no vídeo de hoje pra vocês, tá? Como que a gente usa a camuflagem? A camuflagem é basicamente pegar um corretivo colorido, aplicar por cima dessa olheira, tá? Que já tá preparada ali, talvez com um primer de olhos, tá? Que é ideal, especialmente na área da olheira, pra gente não ficar com a pele acumulando, né, com aquele corretivo acumulando nas nossas linhas finas. Então um bom primer pra olhos, pra pálpebra mesmo, a gente pode aplicar na olheira pra poder aumentar a fixação desse corretivo. E aí a gente vai pegar um corretivo colorido, aplicar por cima desse primer, uma camada bem fina, tá, gente? Então é ideal mesmo que a gente escolha corretivos com uma cobertura muito alta, pra gente usar a menor quantidade de produto possível ali, pra justamente evitar que fique acumulando nas nossas linhas finas. E a próxima etapa, depois de tudo isso, é vir com um corretivo de alta cobertura no tom da sua pele e selar tudo isso, aplicando o corretivo por cima, tá? É ideal que, assim, pra esse tipo de trabalho, seja usado o melhor corretivo que você tiver aí, a melhor marca que você tiver acesso, justamente por conta da pele ser muito fina, da pele ser uma pele que se movimenta o tempo todo. A gente tá falando, a gente tá mexendo nossos olhos, e isso precisa de produtos com muita fixação, com uma fixação muito alta, pra poder não ficar acumulando e não ficar com acabamento feio nesse produto que a gente aplica, tá? Então é ideal sim. Quando vai se tratar de camuflagem, a gente opte por produtos muito de alta qualidade, com, assim, o melhor que você conseguir aí. Eu vou citar algumas marcas aqui que eu conheço, que eu sei que são boas, tá? Então vamos lá. Se você tem aquela olheira roxa, aquela olheira que tem a pele muito fina, que você consegue ver muito vazinho, geralmente pessoas muito branquinhas têm isso, né, de ter essa pele muito fininha, com uma olheira muito roxa, você vai utilizar produtos com o fundo amarelado. Você vai pegar um corretivo de correção, um corretivo de camuflagem amarelo, pra aplicar por cima, pra depois vir com um corretivo de alta cobertura. Se você tem a olheira muito esverdeada, você vai pegar um corretivo com fundo vermelho. Essa é a técnica, assim, que tem um monte de life hack na internet aí, que as pessoas pegam batom vermelho, passam na olheira antes de aplicar o produto. E funciona, amiga! Você pode sim usar um batom vermelho pra neutralizar esse verde, porque quando a gente fala de cores, a gente sempre tá falando daquele círculo cromático. E quando a gente fala do círculo cromático, pra neutralizar, a gente sempre vai pegar o tom oposto. Então, quando a gente falou de olheira roxa, do corretivo amarelo, é porque é o tom oposto. O oposto do roxo é o amarelo. O oposto do verde é o vermelho. Então, por isso que quando a gente fala de espinhas, a gente usa um corretivo de camuflagem verde, porque a espinha é vermelha, o corretivo de camuflagem é verde, e a gente consegue quebrar e neutralizar esses tons. É sempre utilizando o tom oposto no círculo cromático. Quando a gente fala de olheiras que foram, por exemplo, manchas de melasma, que são aquelas com fundo mais marrom, a gente fala de corretivos lilás. Porque o marrom, ele é o fundo do amarelo. Então, a cor mais escura do amarelo é um tom de marrom. Então, a gente quebra ele com um negócio lilás, que tem um fundo azulado, pra gente poder quebrar aquele amarelado que tá ali naquele fundo marrom da nossa pele. Então, a gente lembrou do círculo cromático, qualquer que seja o tom, o fundo de tom da sua olheira, você vai pegar no círculo cromático o tom oposto, e vai trabalhar em cima disso com o tom de camuflagem. Quando a gente fala de olheiras muito profundas, se elas não tiverem fundo de cor, a gente tem uma técnica também que a gente pode trabalhar em cima, que é a técnica de luz e sombra. Vocês lembram lá no início do nosso curso de automaquinhagem, que a gente falou sobre luz e sombra pra contorno? É exatamente a mesma técnica que a gente vai aplicar aqui, quando se trata de olheira muito funda ou de bolsa abaixo dos olhos. Existem duas formas da gente fazer. Ou aplicando o corretivo mais claro na parte mais funda, ou aplicando o corretivo mais escuro na parte mais alta. Ou seja, na bolsa abaixo dos olhos, o que eu gosto de fazer é sempre pegar um corretivo um pouquinho mais escuro do que o tom de pele da pessoa, e aplicar acima dessa bolsa abaixo dos olhos. A coisa que a gente sempre tem que lembrar é que saliências e cavidades a gente não consegue mudar com maquiagem. Como eu falei pra vocês, com a espinha muito inflamada, muito alta, a gente não vai conseguir mudar isso com maquiagem. A gente consegue suavizar, mudar só com Photoshop, gente. Então a gente precisa ser realista nesse ponto. E com isso, a gente lembra que tem como suavizar, utilizando a técnica de luz e sombra, mas não vai ficar perfeito. Não vai ser aquele negócio que se a pessoa te ver de perto, ela não vai ver que você tem uma saliência ali. Você só consegue suavizar mesmo. Então assim, a bolsa abaixo dos olhos, eu gosto de pegar um corretivo um pouquinho mais claro, aplicar abaixo dessa bolsa, porque a pele da bolsa abaixo dos olhos geralmente é uma pele mais fina, que é uma pele que tem um pouquinho de dificuldade da gente trabalhar com corretivos muito grossos, né? Corretivo de cobertura. Então eu passo por fora um corretivo um pouquinho mais claro, só pra parecer que toda a parte abaixo da bolsa ficou um pouquinho mais alta. E aí na bolsa mesmo eu aplico o corretivo no tom da pele da pessoa. Na cavidade, que é aquela olheira mais profunda, aí você pode escolher qual que você prefere. Ou aplicar um corretivo mais claro em cima dessa cavidade, ou aplicar um corretivo mais escurinho por volta dessa cavidade, pra dar uma sensação de que tudo tá mais fundo. Eu acho que fica mais legal aplicar o corretivo mais claro na cavidade do que o corretivo mais escuro por fora. Mas aí é questão de preferência, eu acho que cada um trabalha da forma que achar melhor. Então, a gente precisa lembrar, quando a gente fala de olheiras, que sempre a gente precisa optar por um corretivo de alta cobertura, que seja de boa qualidade, que tenha uma boa fixação, que não seja tão grosseiro, sabe? Que não seja muito cremoso. Porque esse tipo de produto vai pesar muito abaixo dos nossos olhos e vai fazer com que tenha uma fixação pior, justamente porque é o que eu falei pra vocês, o tempo todo a gente tá movimentando os nossos olhos, a gente tá abrindo e fechando. E isso faz com que essa pele aqui de baixo fique em constante movimento. Se não for um produto que tenha uma boa fixação, vai dar ruim. Então, pensa nisso. E também a gente precisa ter em mente que nem todo corretivo é de alta cobertura. Então a gente precisa optar por corretivos de alta cobertura. Existem sim corretivos que são de leve e média cobertura. Então, às vezes a gente comprou um corretivo e fala, Nossa, mas nenhum corretivo funciona pra minha pele. É porque você nunca comprou um corretivo de alta cobertura. O corretivo de alta cobertura, gente, é alta cobertura de verdade, tá? O negócio é forte, é pesado. Então você precisa sim escolher um bom corretivo. Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje sobre camuflagem e cobertura nas olheiras. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo. Não deixa, não sai sem deixar o meu gostei, sem deixar o meu comentário. Curte e me segue em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau, tchau.